E a oscilação Madjúlia contribuiu para formar muitas nuvens de chuva sob a região tropical do globo, incluindo principalmente o norte e o nordeste do Brasil e também boa parte da região sudeste. Nos últimos dias, a onda planetária de energia associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação Madjúlia chegou ao Brasil por volta do dia 10 de março. Houve uma grande geração de nuvens cúmulos nimbos que produziram acumulados significativos de chuva, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. As chuvas foram significativas principalmente na região norte, onde boa parte da população sentiu os transtornos causados pela onda planetária de energia atuando nas fases 8, 1 e 2. É bom frisar que as fases 8, 1 e 2 da onda planetária de energia associada ao sinal positivo para a chuva da oscilação Madjúlia é a que mais ativa e organiza a convecção. Com isso, muitas nuvens de chuva se formaram sobre o norte e sobre o nordeste. Os acumulados de chuva foram significativos. No entanto, o Atlântico Sul, na altura da costa leste-nordeste, se mantém ainda com um padrão de temperatura abaixo da média para a época. Com isso, essa chuva também foi irregular em vários pontos do semiárido nordestino, conforme eu já havia previsto. Então, esse prognóstico, esse cenário que eu trago para vocês que mostra que hoje, dia 21 de março de 2023, a onda azul já está perto de sair de cima do Brasil. Provavelmente, por volta do dia 25, chega a onda laranja. A onda azul, ela ativa e organiza a convecção, conforme nós frisamos, na região tropical. A onda laranja desorganiza a convecção. Com a onda azul, os acumulados de chuva são significativos, principalmente nas regiões de norte e nordeste. Com a onda laranja, a chuva é muito irregular. Com as condições do Atlântico Sul na altura da costa leste-nordeste desfavoráveis, já que ele agora forma um dipolo neutro com o Atlântico Norte, a perspectiva quando chegar a onda laranja é de grande redução nas chuvas, em parte, ou em grande parte da região norte e também em grande parte da região nordeste. Há chuvas em vários momentos, principalmente no interior do nordeste, serão chuvas isoladas, em alguns momentos esparsas e em outros momentos a chuva vai desaparecer do semiárido do nordeste a partir do dia 25. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva e dê um like, compartilhe e comente.